Tem coordenadora de futebol chegando no futebol do feminino do Bahia Dado vai enfrentar o seu maior algoz desde o seu começo como treinador do time principal E tem volante novo treinando na cidade do Tricolor Fala galera do Youtube, beleza? Sextou meu bom? Sextou com vídeo novo no canal do Bahia E sextou com informação do futebol feminino Tem chegando aí a Fernanda ex-goleira para assumir a coordenação de futebol do Esporte Clube Bahia Um cargo muito importante, afinal de contas as guerreiras de aço subiram para a série A1 E elas vão fazer um papel importantíssimo, esperamos que nos dê muitas e muitas e muitas alegrias A Fernanda vai ser o elo de ligação entre as jogadoras, a direção e vai fazer esse meio campo Além de que ela também vai dar aquela ajuda administrativa brutal para o departamento de futebol feminino O futebol feminino do Bahia está se reestruturando, se reequilibrando e fazendo as coisas melhorarem Vamos ter um futebol feminino forte em 2021 com fé em Deus Mesmo com algumas saídas, tem chegado uma galera bacana aí E a gente vai fazer um bem breve, um vídeo bacana sobre futebol feminino Falando das guerreiras de aço Rapaz, tem novidade na área Tem volante barra dentista Que já está treinando em dias d'ávila Foi ali no vídeo de ontem Que Jonas, o nosso novo volante Contratado aí sem custo Ele já está treinando na cidade de Tricolor E a gente vai ver um trechinho desse treinamento Agora Cada lado da hora eu vou dar no comando Isso, eu falo de atual, bora Vem Bora Bora Boa Arranca, arranca Isso Segura Está inspirando Isso E aí Uma Pode engolir também Lembrando que esse vídeo é das mídias sociais do Esporte Clube Bahia Todos os créditos dados às mídias sociais do Esporte Clube Bahia As mídias digitais que divulgaram o vídeo do atleta Jonas treinando lá na cidade de Tricolor Bahia, ele está se preparando para enfrentar um algoz O Esporte Recife Adversário do nosso Tricolor de Aço No sábado às 4 horas No Estádio Metropolitano de Pito Aço Não nos traz grandes lembranças E aí a gente precisa Relembrar o jogo contra o Esporte Recife Da ida Que foi 3x2 Foi 3x2 Ou foi 2x1 para eles E a volta Que foi 2x0 para eles A gente tomou um vareio A gente tomou uns 5 ou 6 gols Onde só valeram 2 Porque 4 estavam impedidos Foi um caminhão de gols Recifenses para cima do esquadrão Na luta famigerada pelo rebaixamento Ou contra o rebaixamento E eu tenho algumas coisas para falar a respeito disso Mas antes eu quero convidar você No sábado às 3 horas da tarde Aqui no Canal Rio Bahia Vai ter uma live muito legal Pré-jogo Com o Luiz Heitor do canal Luiz Heitor que fala muito sobre o Esporte Clube do Recife A gente vai estar fazendo uma live muito bacana Sobre o jogo Sobre as expectativas Sobre as realidades E vai ver quem é que tem mais farinha para vender Nesse que é um dos maiores clássicos interestaduais Da Copa do Nordeste Então se eu sou você eu anoto já na agenda Por sábado 3 da tarde Live no Canal Rio Bahia Já separa aquela brama Pede no Zé Delivery Que não está patrocinando esse vídeo Mas deveria Para poder tomar essa brama gelada E curtir o pré-jogo da Copa do Nordeste Entre Bahia e Esporte Aqui no Canal Rio Bahia Vai ser muito bem humorado Muito bem tranquilo E vai valer muito a pena você colar E dado o Cavalcante Ele vai ter pesadelos para armar esse jogo Até porque ele não tem o meio campo que ele considera ideal Ele ganhou algumas festas Como o próprio Pablo Que jogou no time de transição no Clássico Como o Edson que está aí treinando Ramon pode estar envolvido na negociação com o Messias Ainda não bateu seu martelo O Messias foi titular no jogo do América Contra a equipe do 13 da Paraíba pela Copa do Brasil Mas isso não anula o fato da sua negociação estar em andamento Luiz Otávio também segue na pauta O Bahia quer muito se reforçar Com esses dois zagueiros E aí vai fazer uma bela dupla de zaga E uma dupla de zaga muito forte E a gente tem informações no Twitter Que talvez o Bahia lance uma listona de dispensa Eu estou apurando essa informação ainda Mas ao que me parece O Bahia vai ter uma lista de dispensa imensa Segundo a lista que ela vem do usuário Marcelo Moreira O Marcelo Molins em M12 Segundo o Ipachego Os jogadores que deixarão o Bahia são Anderson Martins Juju Free Fire Cleisson Marco Antônio Alisson Ramon Gabriel Novaes E Claudio Prats No comando do técnico de transição Segundo ele também Leozidio Leozidio e Gustavo também deixarão o clube Pode ser especulação Eu estou só soltando Para ver o que vocês acham Mas a gente pode analisar o Bahia Para esse jogo de sábado Com um Bahia muito, 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 muito Diferente daquele Bahia Que jogou contra o Sport Há dois meses atrás Lembrando Que o Bahia perdeu o Gregory Perdeu o Ronaldo Elton não está mais no elenco E Elton não era nem titular naquela época Mas era um volante que poderia estar entrando Perdeu Acho que desse time só esses dois mesmo Então ele vai ter que armar o time diferente Eu acho Perdeu o Rossi Expulso do Bavi Eu se eu sou o técnico do Bahia Eu não inventaria Voltaria meus três volantes Botaria Rodriguinho de segundo atacante E botaria Daniel no meio Para armar essa bola para o Rodriguinho Ou Botaria Rodriguinho no meio Armando E botaria Gabriel Novaes e Gilberto no ataque Para poder dar uma força maior Ao esporte clube Bahia Existe a necessidade do Bahia Ganhar o jogo Até porque o Bahia não está bem na tabela O Bahia tem quatro pontos Em três jogos E é apenas o quinto colocado no seu grupo Existe a necessidade do Bahia vencer o jogo Para que o Bahia possa galgar voos mais altos Para que o Bahia Possa galgar voos maiores E ter um jogo mais encorpado Não há necessidade Pelo menos Eu acredito que não tenha A necessidade De Do Bahia fazer Algo diferente disso Ele pode Botar Thiago ou Alisson Que são as opções dele Para esse jogo também Opções de velocidade Eu não gosto de nenhuma Ambos são pouco contundentes São pouco E os jogos que foram pouco efetivos No 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 insight do jogo E aí ele vai fragilizar a sua equipe O esporte não é Flor que se cheire Não vem bem na Copa do Nordeste Empatou o último jogo com o 4 de julho Em 1 a 1 Onde foi envolto em polêmica de arbitragem Eu não sei Mas Eu acredito E eu quero acreditar Que o Bahia Vá para cima do Esporte Recife E vá fazer um grande jogo No sábado Às 4 horas da tarde Bom O vídeo é esse Eu quero avisar vocês Que hoje Sexta-feira Vai ter live Confirmado na live Vitor Torres do Somais Bahia Afinal de contas Infelizmente Houve um problema Com o canal Somais Bahia No Youtube Ele foi penalizado Aí a plataforma Tirou O direito deles Enviarem vídeos Durante 6 dias Ou coisa assim E aí ele vai estar aqui Para estar conversando Sobre Bahia E sobre essas coisas Também do canal Estou tentando ver Outros amigos Tricolores Que queiram colar Com a gente Que queiram fazer Essa live Maravilhosa Então anote No seu caderninho Que você vai me ver Sexta Sábado E domingo Em live E às 8 da noite Com o Somais Bahia Aqui no Youtube Eu e Vitor Torres A priori Estou tentando Outros influenciadores Quem sabe A gente não consegue Reunir uma galera Tricolor bacana Para a gente estar Trocando ideia De Bahia Beleza Então por favor Eu quero agradecer Demais o seu acesso Pedir demais o seu like E pedir para que você Comente aqui embaixo O que você está achando Dessa Dessa agonia Por novos jogadores Para esse jogo Com esporte Com a Fernandinha No futebol feminino Com o Jonas Nosso querido dentista Barra volante Treinando É No esquadrão Então por favor Faz aí o seu comentário Faz a boca Eu estou lendo todo mundo Tamo junto Bora Bahia Tchau 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 Tchau